Hoje até o teto eu tô saindo fora, saindo fora Você é bipolar demais Vem cingar toda hora Depois quer me sentar pro baile Depois quer me sentar pro baile Depois quer me sentar pro baile Vai se, vai se, vai se, vai se Trata garota, sai da minha porta Rasgou minhas mãos Queimou doze bola, cantada de boa Cheia de história E agora é só, só, só Vai se, vai se, vai se, vai se Trata garota, sai da minha porta Rasgou minhas mãos Depois quer me sentar pro baile E agora é só, 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 só